Hora de falar de oportunidades, porque o Cine Amazonas está ofertando 200 vagas para assessor de lojas aqui na capital amazonense. Mas para dar mais detalhes sobre essas vagas, a gente conversa agora com a Neila Azirac, que é secretária da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo CETEMP. Secretária, como vai funcionar esse processo seletivo? Quais requisitos? E como as pessoas podem participar? Esse processo já está acontecendo. Nós publicamos ontem em nossas redes sociais e no portal do trabalhador 200 vagas para vendedor interno. Nós estamos com uma parceria com as lojas Bahia e a expectativa é muito, são muito melhores do que 200 vagas. Nós teremos mil vagas futuramente aqui pela CETEMP, pelo Cine Amazonas. E as pessoas podem nos procurar presencialmente aqui na Djalma Batista para entregar seu currículo ou acessar o nosso portal do trabalhador e enviar seu currículo por lá, verificar o perfil, se ele está dentro do perfil das vagas e participar desta seleção. Secretária, fora isso, para as outras vagas também, o Cine continua atendendo também já de forma presencial também, né? É, nós estamos atendendo presencial para aquelas pessoas que não têm internet ou têm uma dificuldade de internet. Podem se direcionar até o Cine Amazonas na Djalma Batista e aqui nós estamos à disposição para fazer todos os atendimentos. Tá certo, muito obrigado, viu, secretária Neila Azirac, dando as informações sobre essas vagas, 200 vagas de assessor de lojas aqui na capital amazonense e também detalhes de como você pode procurar o Cine presencialmente aqui na capital. Luiz Henrique Almeida, para o Banho de Cidade. Luiz Henrique Almeida, para o Banho de Cidade. Luiz Henrique Almeida, para o Banho da Cidade. Luiz Henrique Almeida.